Ciro Gomes criticou a fala da ministra da igualdade racial, Aniele Franco, que disse ver racismo no termo buraco negro. Em seu canal no YouTube, o ex-presidenciável decidiu explicar cientificamente a razão de a expressão ser usada para identificar a região do espaço-tempo. Outro dia, eu que gosto, eu sou cosmólogo amador, astrônomo amador, percebe, eu gosto muito desses assuntos de, enfim, de cosmologia, de astronomia, de física, de, enfim, gosto muito disso tudo. Pois eu vi uma ministra de Estado do Brasil dizendo que a expressão buraco negro é racista. Irmão, nós estamos ferrados, nós estamos ferrados e apartados em banda. Não foi só, Ciro Gomes aproveitou o programa para fazer novas críticas ao governo Lula. Isso é a cara do PT, é a cara do PT. Deixa a economia na mão da banqueirada, deixa o orçamento na mão da esculhambação, da propina, do suborno do Centrão. O Lula vai passear para tentar ganhar o prêmio Nobel da Paz, conversando fiado e fazendo ridículo, e essa turma fazendo esse tipo de coisa. Augusto Nunes, os comentários de Ciro sobre o buraco negro e sobre o governo Lula. Eu tive já incontáveis desaversas com o nosso Ciro Gomes, mas aí, olha, eu subscrevo tudo o que ele disse. Tudo o que ele disse. O Ciro é um dos caras que trata com mais naturalidade, a naturalidade de quem tem certeza em ver as coisas, como as coisas são, a roubalheira do PT. Ele fala, 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 e o PT não tem coragem de processá-lo, de comprar uma briga boa, e por que o Ciro sabe o que diz? E tem provas do que diz, até porque já esteve lá. Ele foi ministro. Ele foi ministro. Ele fez o contrário da caminhada do Alckmin. O Alckmin foi se juntar aos bandidos da cena do crime. O Ciro saiu com todas as informações necessárias para dizer isso. Agora, buraco negro, racista, realmente, é só para uma ministra brasileira. Ministra brasileira que foi nomeada por ser irmã de alguém. Esse é um critério maravilhoso. O Lula gosta de retiro. Gosta. Teve uma ministra da cultura. Por que é ministra da cultura? Ele manda o Chico. Chico Buarque. E agora ele manda a Marielle. Pronto. Como se o laço de sangue aí fosse em currículo. Então, fala uma bobagem dessas. E a imprensa convencional, a velha imprensa, recebe como uma coisa séria. Opa! Buraco negro, não. Como é que eles querem que chame isso aí? Então, o buraco é mais embaixo para eles. É isso aí. Cris, Grêmio, o Ciro resume em uma frase, diz que o brasileiro está ferrado com o PT. É, a gente usa os termos mais amenos, né? Porque a gente pode usar os termos que o próprio presidente Lula usa, seriam mais pesados. E a gente tem um tema aí que é a prova disso. Daqui a pouco acho que vamos conversar sobre esse tema, que é a reforma tributária, que eu tenho chamado de manicômio tributário 2, porque simplesmente aumenta impostos, não simplifica nada e ainda retira dinheiro dos estados para o governo federal, dos estados e dos municípios. Então, realmente, estamos ferrados. Estamos ferrados é um eufemismo, quase, para falar o que acontece com o brasileiro desde o momento em que escolheu, entre aspas, esse governo, aqueles 60 milhões das urnas eletrônicas que não aparecem nas lives. Vamos sempre questionar esse sumiço do eleitorado de Lula aí, que não está ajudando a fiscalizar esse desgoverno. Mas, voltando a Ciro Gomes, parece que está tentando atrair a audiência esquerdista que está insatisfeita com o desgoverno Lula, que está vendo as aberrações, não só no governo, mas nesses ministérios, esses ministros, sem nenhum notório saber, sem nenhuma experiência ou especialidade para estarem no comando de pastas importantes ou de pastas menos importantes, que poderiam ser uma secretaria dentro de um outro ministério, como é o caso desse que a Aniele Franco aí comanda. E aí a gente volta à questão da aberração linguística da ministra da Igualdade Racial, né? Um absurdo, um ministro que não só não saiba o significado de buraco negro, como ainda tente lacrar em cima de um erro de interpretação que ela faz. Mas todos nós sabemos que não é isso que significa buraco negro, não tem nada a ver com cor de pele ou com racismo. Então, para finalizar aqui, Ciro Gomes está tentando tirar uma casquinha, uma lasquinha política de mais um erro desse governo Lula. Piotr, você tem conhecimento de um bom português, essa discussão sobre buraco negro ser um termo racista. Ciro Gomes relembra também que a ministra foi quem usou um avião da FAB para ir a um jogo de futebol nesse programa, em que ele também aproveita para criticar duramente o PT. Ali, neste caso, sim, houve racismo até porque a assessora foi demitida pelo que se apurou a pedido de Janja, inclusive a mulher do presidente, que teve uma reunião com a ministra Aniele. Mas vamos lá, só para reforçar o que disse o Ciro Gomes, que ele, num encontro, anos atrás, acho, ali em Harvard, com uma aluna que estudava astrofísica, se não me engano, uma aluna brasileira, um daqueles eventos que levavam presidenciáveis, alguns, né? Não todos. Mas, enfim, ele disse que era muito interessado pelo assunto, coisa que ele repetiu aí na entrevista. Mas ele disse exatamente o seguinte, para explicar à ministra Aniele, que o buraco negro é negro por uma circunstância. Ele vai lá, abre aspas, está no site da Revista Oeste, tá? A densidade é tão grande que a gravidade tende ao infinito. E por ser uma densidade máxima e a gravidade tender ao infinito, drena tudo o que está ao seu redor, inclusive e especialmente a luz. O que o Ciro tentou dizer à ministra é que ele estava falando de lúmen. Lúmen é a unidade de medida de fluxo luminoso. Ele não estava falando de absolutamente nada. O buraco negro é negro porque é escuro. Ele está falando sobre lúmen. A baixa quantidade de lúmen ou a inexistência de qualquer lúmen, por isso, obviamente, está escuro. Está escuro, é negro, que disse o Ciro Gomes. Ele estava falando de luz, luz no sentido mais literal da expressão. E cansa esse tipo de coisa de que tudo é racista, enfim. Falta agenda. Eu fico imaginando as pessoas que precisam, e todos nós precisamos discutir esse assunto e ter avanço nessa agenda, quando você vê um ministério que, em tese, é dedicado ao tema, ficar se prendendo a isso tudo. E não necessariamente a trazer melhores condições, justamente para as questões raciais, discussão de alto nível das questões raciais no Brasil. Perde tempo.